1 lá, 3, 2, 1, pulei com o nosso... Pula! Ah! Eu sempre me perco na hora de rodar. É, eu olho direto no... no minimap, tá ligado? É só olhar pro direção no minimap. Ah, é mais fácil, realmente. Acho que a gente vai chegar. Moleque, eu sou o super-homem. Puta, devia ter umas capinhas, né? Boa, tomara que tenha. A gente tá sola, hein? O super-homem, o bagulho. Voando. Dá pra descer aqui, se quiser, até. Ah, pouca coisa. Já, já fomos, já. Gatica é bom, adoro Gatica. Ah, mas cai uns idiotas em Gatica. Não, vai embora, vai embora, vai pra aquela cidadezinha marcada ali, ó. Tem gente caindo com a gente? Ah, não. É, dá pra cair nesse... Alguém cai aqui nessas casinhas, mas... Vai ter pouco loot. O esterinho tá caindo, ó. Só o esterinho já faz o loot inteiro dessa porra aí. Eu vou cair com o esterinho aqui, que eu já vi um bugre aqui e pego ele. Tá. Ah, quer dizer que vocês aproveitam de bugs no jogo? Um bugre? Hmm, bugueiro. É... Eu chamo de bugre. Bugre? Ah, é. Bugrezinho aqui no rito, é bugre. Caralho, velho, eu só queria matar o afinco, mano. Só queria matar o afinco. Quem é afinco vocês estavam gritando tanto ali? É um brother, nós quem te odeia. Brother, caralho. É um brother, nós quem te odeia. Então a gente faz questão de matar ele. Coitado do afinco, tá sendo bulinado, nem começou. Ah, espera a hora que a gente trombar ele. Ele vai ter morrido já, é horrível. Não, eu tô lendo o feed aqui. Eu tô lendo o feed pra ter certeza que ele não morreu. Espero que ele vai morrer nas minhas mãos, filho da puta. Algo de bom aí, estéreo? Ah, um AK já na mão. Caralho, como eu sou burro, eu corri pro lado errado, velho. Caralho, eu... Isso, falo do afinco aí. Vai correr pro lado errado e morrer pra ele lá ainda. Ah, mas beleza. Eu fiquei olhando pro feed, não fiquei olhando pro mapa. Ai, arrombado mental. Eu tô com a arma própria pro combate. K47? É. Troquei aqui por uma SCAR, SCAR12 maravilhosa. Pô, traz uma Kai pra mim, Serinha. Pior que tem duas aqui mesmo, Patif. Puta, eu vou pegar aí. Eu sou uma cidade desse tamanho só pra eu lutear. Tô chegando, Driz. Pega aí. Não, não chega não, Patif. Ok. Deixa eu lutear com você, Driz. São arrombados. Tô eu de moto, hein. Tá. Tá. Tá no estéreo aqui. Tá acabando. A gente vai descer. Fala que eu nem vi essa moto ainda, mano. É uma bosta. Então você vai andar como o melhor piloto de moto aqui. Fica tranquilo. Jesus. Tem medo quando os cara falam assim. Tá prendeu com quem? Tá prendeu com quem? Pô. Andei, rapaz. Boa, achei uma casa aqui. O que é isso aqui, rapaz? Uma 8x bugada dentro da banheira, é isso mesmo? Caralho? Nunca é dos bugs, mano. É todo bug. Ah, achei uma AK aqui. Foda-se. Foda-se. Onde é que tem essas AK aí, estéreo? Não, na casa que eu tava. Puta, é uma casa desse tamanho que não tem um foda-se pra mim. No galpão grande aí. Tá. Pegou todas as munições? Não, deixei as munições pra você. Tá. Ó, estéreo vacilando aqui, deixou uma porta fechada. Ó, fechou, fechou. Bom pra nós, hein. Tá. Tá de colete 2 já? Não. Full bom pra nós. Colete aqui, leque. Passa por cima dele. O cara é burro. O cara é burro. É burro. Não é não. É todo pisanteado. Eu não vou mais brigar com o estéreo não, agora ele chora quando eu dou esse porro nele. É, porque você é um mal-educadão. É, porque você é um mal-educadão. É um mal-educadão. Pro estéreo foi tipo uma traição essa porra. Foi mesmo, mano. Tava esporrando aí na frente do Luggero em deixar o Luggero concordar com os povos. O Luggero me pisoteou, mano. Tipo, quando eu tava no chão triste, o Luggero foi lá e deu um pontapézinho. Chutou cachorro. Foi tipo um chute pro mundo, mano. Rapaz. Aqui é assim, filhão. Só me esporrando, ó. Fui aqui em cima, né, que eu achei. Caralho, estéreo. Cê tá cego agora. É brincadeira. Mas eu nem fui aqui em cima, mano. Porra. Me falou que cê foi lutear. Extensão aqui, beleza. Ó, acho que eu vou pra cidadezinha aqui do lado. Ah, o avião passou aqui. Não passou no verde? Passou, né? Cara, nem vi a porra do colete ainda. Ele tá na porta. Entra na porta principal aí. Do lado da calça jeans. Caralho, vai ter o capacete. Não tem porra nenhuma. Aí, tu viu? Viu? Aham. Ô, Delice, você luteu essa caixa de dois andares aqui, né? Tudo. Tinha porra nenhuma aí. Nem colete, nem nada? Nem capacete? Não, eu achei um colete nível doido, mas porra nenhuma de arma. Tá sem arma? Ah, eu tenho arma, mas é só uma M16. Porra. Ó, tem uma panela. Você deixou uma panela no chão, caralho. Pega a panela. Eu peguei uma. Eu peguei. Eu queria usar a panelinha Kimbo, mas não dá não. Tá ligado? Essa porra tanca-tiro, né? Tanca-tiro. É por isso que eu tô pegando. Salva a bunda de levar tiro. Tudo clear aqui, estéreo? Vambaram? Caralho, agora que eu vi que eu tô sem mochila, velho. Caralho, que merda. Eu só tenho 30 tiros, hein. Eu vou lá, eu vou lá pra marcação verde lá. Eu troco 30 tiros por uma mira 4x. Odriss, eu tô com medo só do avião ter passado por lá, o cara ter passado por lá. Se tiver lá, nós come, que é mágico pra caralho agora. Quer uma mira 4x pra ti? Eu não sei jogar de 4x nesse jogo, não. Meu negócio é jogar de mira laser, mano. Porra, 4x é boa demais, cara. Eu não consigo acertar tiro à distância, patroa. Parece um mongo. Eu tô com uma 2x aqui, mano. Na M16, a 4x é zoado. Vocês lutearam tudo ali? Sim, senhor. Sim, ali tá clear. Tá. Eu vou descer sul com o estéreo aqui. Quer vir mais alguém junto ou não? Não, vai lá, vai lá. Vou com o drizzin, a gente vai limpar a classe da distância. É, eu tô indo o W aqui com o patrinho. Tá. Eu vou procurar um carro ali. Eu dropo o estéreo pro outro carro. Pô, passa que dói, só veio ver essa moto aí, mano. Isso é bonito. Parece que você abandone ela. Pera aí. Porra. Traz não, patroa, tá foda assim. Dá uma soeiradinha, dá uma soeiradinha aqui. Ele não quer ver não, ele tá zoando. Eu vou matar ele, se sim. Vai ser engraçado nessa cena. Entra aqui, Pai Odris. Entra aqui. Deixa eu ver como que fica quando o pneu fura. Não, velho. Vai, leva a nossa cidade lá pra gente lá, ó. Boa, moleque. Caralho, é o Uber da moto, cara. É o Uber da moto, velho. Se eu virar essa porra aqui, o patrinho vai ter que rezar todo mundo. Aí, vai lá. É, eu vou te dar um 3.7 lá, hein. Muito bom. 3.7? Porra, que nota alta do caralho. Que é foder o cara mesmo. Nunca mais, você dá 3.7 pra um cara e nunca mais pega uma corrida. Opa, já achei uma AC error. Você dá 3.7 pro maluco no Uber, aí o Uber já muda a avaliação e pergunta, por que você não gostou da sua corrida? Vai lá AC error. Eu vou procurar um carro aqui. Ah, já achei. Tá aqui embaixo. Pô, o que eu mais gosto no Lucabify é que dá pra ignorar a avaliação, mano. Nunca avaliou ninguém. Só que eu não quero foder alguém, daí eu avalio. Olha que filho da puta. Nossa, imagina... Caralho, achei um notebook. Imagina as avaliações do Driz no iFood, velho. Ele não deve avaliar ninguém. Deve ter 80 mais avaliações lá naquela porra. Porque ele é um bicho. Se avalia, né? Se avalia? Dá esporrão nele, por favor. Ah, dá esporrão quando ele merece. Porra, ele merece. Eu gosto muito, eu deixei, porra. Ah, mas tudo bem. Eu não acho que ele merece. Acho que ele foi honesto. A obesidade tem que ser recompensada. Ah, é assim. É só decepção trai decepção. Lembra do Patifian antigamente ou historinha? Lembro. Ah, lembra o quê? Quando vocês jogavam, quando vocês falavam comigo? Não, você não colava nessa época. Eu lembro quando eu jogava Hearthstone com o Patifian. Aquela época era maneira. Puta, o Patifian era mó humilde. Eu lembro quando vocês jogavam comigo, qualquer coisa. Aquela época era maneira também. Oh, tô jogando aqui um Battleground que eu tive que ir carregando. Tá jogando aqui porque o Patifian tá aqui. Vixe. Olha. Que cansou? Sério? Eu tava jogando antes com o... Porra, tô jogando o dia todo com o historinha aí. Cansou de carregar, falou, não, chega. Foda que eu tava precisando gravar um Forza, mano. Essa porra já não vai me deixar gravar. O problema é começar a jogar o Battlegrounds que não para. Ah, can't stop. O Patifian, achei duas holográficas. Foda. Nossa, aqui ó. Tô falando, tô falando. Eu me interessei, eu me interessei, eu me interessei. Tô falando? Não, é assim, aqui é assim. Agora é olho por olho, tanto baixo você é que fura, mano. Eu me interessei, Patifian. Os tempos mudaram, amigos. Ó, tem outra 4X aqui. Eu vou levar pra vocês, peraí. O Patifian, tem um colete nível 2 aqui. Não sei se te interessa, mas se te interessasse, só uma informação aí. Se te interessasse eu jogar uma bomba em cima dele, só pra saber só. Deixar uma playboy aqui. Imagina aqui, filho da puta, colocar uma strap nesse jogo. Nossa, tá mal, não. Aí eu parava de jogar. Foda-se. Ó, achei uma 8X aqui. Caralho, eu tenho um Jeep, Drizzy. No 255, viu? Vai cair bomba aqui, cara. Tá movimentando? Não. Tá parado. Tá, mas bomba não machuca ninguém. Ah, não. Ele tá parado e virado pro E é... é spawn. Ai, mano. Tá machuca ou intact? Intact, coitado. Nossa, calma do lado. Tá que tu se machuca muito. Não esquece, né, mano? Mano, é porque não foi uma bomba, mano. Foi duas. Vai logo. No mesmo... mano, a gente... a bomba caiu. Deitou ele. Aí... beleza. Levantamos ele, show. Aí, boom, zona de bomba de novo. Aí a bomba caiu nele de novo. Caralho. Caralho. Mano, nunca caiu em mim, velho. Já passei correndo por zona de bomba. Nunca caiu em mim essa porra. Eu tomei uma vez. É, eu também. Nunca tomei, mano. Pô, achei mais uma 1.8 vezes quem quiser comprar aí, mano. Caralho, eu troco com duas 8x? Aham. Caralho. Vou colocar 8x. Ih, achei uma car. Boa, garoto. Aí sim, hein. Eu tô de SKS aqui. Pega a carpa de fim. Pera aí. Ou você quer ir de SKS? Não, pode... Pô, por que você não fica com as duas? A hora que fechar, você vai precisar de uma outra porra, né? Não, porque eu não gosto de... Não. Fica com um fuzil, um rifle e uma... Uma 12. Uma AK. Uma AK. A AK ou a SKS, tá ligado? Eu vou pegar... Eu vou pegar a AK e deixar a SKS porra. Eu tô com o Zebra e deixar a SKS porra. Traz a... Traz a... Beleza. Caçadores de airdrop. Pô, eu tô aqui não. Tem um carregador ampliado pra ela aí. Pode fim. Vou dropar aqui, ó. Pega aí. Peguei. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega perto aqui, Sterio. Pega perto, Sterio. Bora. Vamo. Fica, é pertinho mesmo. Bora lá então. Aí tô com uma M4 aqui que eu faço trocas, hein. Eu não vou te esperar. Puta, eu tenho uma... Essa cara aí eu troco, hein. Ah, eu tenho oito vezes aqui pra topar. Vem pega aqui. Sterio, vamo... Cadê esse drop? Cadê esse drop? Cadê? Eu acho que eu vou lá pegar o Jeep enquanto isso. Oi, Adrian. Bora, vamo correr. Eu tô subindo aqui. I can't stop. Olha, vai fechar o... Não vai nem pensar do carro, né? Não, mas o Jeep ainda tá fora, né? Tá. Acho que vai, não vai não. Fica de olho no drop aí, Sterio. Ele tá do lado. Ele caiu onde? Eu não vi onde caiu, eu tava dentro da casa. Ele tá do... Ele tá do lado... Fechou pra cá, fechou pra cá. Eu acho que eu ouvi o barulho de carro, hein. Ah, foi tu. É eu. Que delícia. Ele caiu pra cima? Pra frente? Não, tá ali atrás de tu, cara. Na casa ali. Pega aí, vai de Jeep mesmo. Vai de bug mesmo. Ali, tá vendo aquela casa ali com a caixa d'água? Ah, tá ali, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos lá. Drizio, quer lutear essa fábrica aí? Já tô indo. Nossa, eu... Aí, esse drop aqui veio delivery. Pegaram? Pegaram? Pegaram agora. Nunca vi um drop tão perto assim. Opa, deixa pra nós aí, deixa pra nós aí, deixa pra nós aí. Pega essa 8x aqui, ô estéreo. 15x. E essa seringa, vai levar não? 15x. Vou, vou, vou. Pega aí. Pera aí. Caralho, tô com muita coisa. Pega as munições aqui, estéreo. Pera aí. É isso aí, pra eles. Vou levar pra eles. Eu tenho uma 8x aqui também. Essa AKM leva... Ah, essa AKM não leva não, né? É, tu quer... Aqui, ó. Vou te dar uma... Pega isso aqui, ó. Essa aqui vai ser bom pra tua. Tamo aí. Essa M24 aí. Ah não, M4. Não, mas eu tenho essa já. Eu tenho, tenho, tenho. Tu tá com qual arma secundária? 12SK. 12SK? É. Ô, gente, ele mata bem com essa porra aí. Tá bom. É, tem uma M24 Fultunada aqui que eu deixei. Vambora. Caralho, 15x. Nossa Senhora, mano. Vamos se juntar aí, galera. Bora. É, bora. A gente tá todo mundo bem armado pra caralho já. É, eu só não tenho muita coisa pra me curar. Eu não tenho nada pra me curar. Ah, tem 2 analgésimos só. Eu tenho um... Um computador e um kit. Um computador o que? Um que é o medkit? É, o grandão. Qual que é a posição atrás de você? Eu não consigo. Ai! Que caralho que foi isso, velho? Vai todo mundo no mesmo carro ou não? Deixa eu ver. É, eu só precisava de um cabelo estilo melhor, hein? Ah, no Drill. Tá onde tem, não? O Drill tá falando a gente tava com um carro que dava pra desviar? Ou porra? É que a gente fica porra do Jeep como? Ou porra? É. Porra, deu dano em todo mundo aí. Tudo fodido. Ó o Stereo. O Stereo tá sem vida nenhuma. Dá pra... Alguém quer ser de 8x? Não. O que é? 8x. Dá pra lutear o verdinho ali, ó. É, dá pra ir lá. Tá bem bem, já tá bem de lute. É, esse dia eu já comecei a comer os caras na próxima questão. Mas pode... Vai no próximo guys, então. Mas pode ter nego lá embaixo, tá? Adoro quando tem nego lá embaixo. Depende de fazer no que, né? A 15 ou... O pico de 8? Não, pode ficar. Eu não gosto. Eu já joguei com a 15 já. É o Drizzy que nunca jogou. Ah, é o Drizzy? Tu quer ela, então? Não, mas pode fazer bom proveito dela aí. Brilha aí, querido. A minha 2 aqui vai brilhar. I can't stop. Eu só estou de um papacete, cara. Pode ter nego aqui, cara. Ih, a gente tá em área de bomba, hein? Não, não, tá não. Tá tudo fechado. Faz um loot rápido numa casa aí e fica de boa. Opa, vamos chegar no nível 3 aí? O papai fica... Que isso, rapaz? Orgulhoso da família. Família Craft? É. Família... O quê? Fala aí. Eita! Ó, tinha uma 4 vezes aqui, se alguém quiser. Porra. Sobrando. Pô, se alguém achar um capacetinho nível 2 aí, pra cima? Puta, a Drizperk tinha um na primeira vez, né? A primeira vez achou que ele tinha um na primeira vez. A primeira vez achou que ele tinha um na primeira vez. A K47 aqui? Eu quero, eu quero a 4x. Eu tô com ela aqui na... Mas tu tem 8x pra botar na tua SKS? Então, eu tô com 8x na SKS, eu tô com a 4x parada aqui. Cadê você? Ah, cê tá aqui, cê tá aqui. Tá aqui. Pai, tu jogou fora teu coletão nose aqui? Eu jogo, eu bugo com essa porra. Valeu. Já é. Valeu, valeu. Eu nunca tive tanta mira na minha vida. Pô. Tô bugado. Tá mirado. Pô, tô mirado mesmo. Caralho, agora que eu vim fazer um suppressor de flash. Ó, nice. Ah, eu deixei o compensador na minha outra arma. Passar pra vocês. O compensador nesse jogo é do caralho, né véi? É muito bom. O controle de recoil é um absurdo. Ah. A arma quica muito menos. Eu tô querendo pegar um aqui pra... Pra M24. Ah, tem vertical pra... Tem grip vertical aqui. M416, SCAR. Aquele básico lá. Quem quiser. Fechou essa porra? Nossa, ainda não fechou, véi. Caralho. Ó, achei três capacetes nível 1 no mesmo lugar. Vai tomar no p... Beleza. Pô, Adriss, pior que... Alguma cidade que a gente passou tinha capacete nível 2. Não sabia que você precisava. Ah, em algum lugar provavelmente tem o nível 3 também. Não, que a gente passou o... Eu passei por um e ignorei. Fui the best ever. Ó, vai fechar agora, hein. Fui eu, fui eu. Agora o de carro. Cadu? A gente tá no medo de... Ó lá, fechou uma puta que pariu. Puta que pariu, vambora. Tá. Capacete nível 1. Se alguém achar uma gasolina, pega aí, mano. Que já tá aqui no... Tá. Eu tô só batendo... Não sei onde. Eu tô só batendo o olho nos picos aqui. Ver se eu acho o seu capacete. A única coisa que a gente precisa é o seu capacete, mano. O nível é muito ruim, véi. Não sei lá. Quick draw pra... Achei um quick draw pra cá, viu? Melhor que tenha a distração. Achei que tinha gasolina aqui, não. Eu podia jurar que eu vi uma gasolina em algum caso aqui. Tô tentando achar ela. Tá muito ruim aí o carro ou não? Tá 2p. Aqui. Putz, eu não consigo carregar, cara. Onde tá? Onde tá, Pedro? Tô indo aí. Aqui, onde? Ah, eu peguei. Eu joguei minhas granadas fora. Eu peguei. Não, peguei as granadas. Eu tenho espaço aqui. Tô do lado aqui. Caçadores! Tu tá com qual arma? Tá em 24? Tô com SKS e AK. Ah, tá. Tá de AK. Beleza. E outro? Aqui no... No canto. Cheguei. Vamos aí, guys. Eu quero muito aonde... Ah, é na esquerda, é na esquerda. Ele não soltou, não. Entra aí, oi. Espera aí. Vou lá pegar eles. Vambora. Já atirou com essa M24 aqui? Que arma você tá? É a Rambo? Não. Não, é M24. Ah, é a Alp. Alp. Já, já, já. Do caralho. Segunda melhor... Segunda melhor de neve do jogo. Ah, não é a Alp essa aí? Não. Ah, não sabia que tinha diferença, não. É. Pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu encher. Deixa eu encher o tanque. Pera aí. Agora sim. Então, eu não lembro exatamente por onde que o avião passou. Mas... É, ele passou ali em cima. Ele passou aqui no verde e depois ele veio tipo pra cá, assim ó. Quer ir com medo de baixo mesmo ou lá pra cima? Era bom de parar ali e eu ver o que que ninguém tá fazendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ou a gente pode arriscar ir pro meio. É o pescoo meio arriscado. Eu gosto do meio, mas vamos pelo canto. Acho que aqui já tem, corre risco de ter nego aqui já. É. É. Quer descer? Desce atrás das casas mesmo. Ah, no... O formulário aqui, eles perguntam se eu tenho duplo nacionalidade. Pergunta. Eu tenho que responder a verdade. Ó, porta aberta aqui. Porta aberta aqui. Ué, lógico. Eu acho que aqui foi a gente que luteou mesmo, é. É. Só olha os banheirinhos aí. Sempre tem uma arrombada. Vou ficar olhando em volta aqui e ver se vem ali. Sempre tem sabe o que nos banheiros? André. Cocô. Cocôzinho. Boiano. Cocô boiano no café. Ih, eu peguei um airdrop. Uma... Uma AWM, mano. Uma AWM, mano. Mano, eu entrei numa casa e o cara tava deitado na frente da porta. Nossa. Nossa, que raiva, velho. Procêvei. 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 Mano, eu tô silenciado, hein, mano. Passou num carro lá no NL. Passou num carro lá no NL. Em cima da montanha. Carro? NL. Ah, ele passou pra... Dentro da cidade. Tá sozinho. Ou em dupla. Sozinho. O cara tá sozinho. Tá vendo alguém? Tô. Correu pra Gatica. Nossa, ele tá com uma 15x. Vai se fuder. Tá parado lá. Não. Se ele parar, eu vou tentar. Cuidado. Adianta de vocês aí que passou em cima do carro, hein, mano. Em cima da montanha no NL. Ah, passou aqui em cima? É. É no NL. Passou no NL. Passou no NL. Ó. Ó, tiro. Será que foi na gente? Foi no NL. Foi no NL. Eu acho. Foi no NL. Foi no NL. Não foi no NL. GENTE! Eu tô silenciado, hein. Se vocês quiserem que eu dê o primeiro. Dá a primeira. É melhor, né? Você garante. Você fala se vai doer. É. Fechou de novo. É, fechou lá pro... Ah, pinta. Vamos pegar o carro e vamos sair fora dessa porra aqui. Pegar o carro, com certeza? Não quer nem é pra não? Não, vamos pegar o carro. Não, vamos pegar o carro. Vamos de carro. Mete carro naquele pontinho verde ali, ó. A gente come o cara que estiver lá, que com certeza tem, e já era. Ou os caras. Pode ter vários caras. É, e o bagulho tá louco. Acho que foi aquele carro que passou do NL com os caras lá. Pô, agora que eu vi que eu preciso de me cura. Caralho, realmente de cura, a gente tá meio cagado, né? Eu tenho um... A gente vai matar uns caras. Eu tenho dois energy drink aqui que eu posso passar. A gente vai matar uns caras. Opa. Vamo pra onde? Olha, eu iria pra aquele ponto verde que eu matei ali, mas é o verde. Eu iria pro verde. Vamo verde, vai. Só não vai muito pela beirola, porque lá começam as montanhas ali. Tem a carreta por aqui, ó. Vai tomar tiro. Aqui a gente vai passar no meio do field, né mano? Ó, tem negro que tá no tiro dentro do air. Acho que tem negro na casa aqui, cara. Ah! Pode pular aqui? Vai que vai, vai que vai. Não, não, passa direto. Vai embora, vai embora, vai embora. Para não. Coloca red dot aí, porque... É. Porque de pau vai comer. Tá. The pannies is gonna eat. É hora do pau. É, cara ali ó, cara ali ó, cara ali ó. Já vi. Atrás da casa, atrás da casa. Atrás da casa ou dentro? Atrás, atrás, tava atrás. Não, atrás, atrás. Tá aqui, ele tá aqui. Tá aqui perto de mim. Eu tô fechando a esquerda da casa aqui, mano. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Deitou, 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 deitou. Estério. Acho que anda. Ah, tô sem bala. Lembra que é time, lembra que é time. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, tá tirando. Boa, boa, boa. O Drill já entrou, já comeu. Andar de cima, cuidado hein. Calma, sou eu, caralho. Filho da puta. Tem medkit, tem medkit, tem medkit. Ele caiu o FD no Patriota ou derrubou? Caiu, caiu direto, tá sozinho. Caiu direto, tá sozinho. Vambora. Por enquanto aqui é nosso, por enquanto aqui é nosso. O cara tava com a bundinha virada pra mim, nem fui eu que peguei aqui ainda, filho da puta. O cara da frente tá clear. Ó, é perto da gente aqui já. Ó, tem care package no SE. Tem care package no SE. Eita, quebraram aqui, mano. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Tô quebrando pra cadeira. Você tá quebrando? Oi? Fui eu, sou eu, sou eu que tô quebrando a janela. Ah, esse tiro sulta muito próximo, hein. É, tá no care package. No SE tem um care package ali, ó. Sultando fumacinha vermelha, show. Ah, dá pra pescar, mano. Dá pra pescar daqui. Aonde aqui? Qual a direção? Qual a direção? SE. SE. Agora que a gente tá meio fora. Ah, fechou de novo e a gente tá fora. Puta que pariu. É, só que não vai lá não porque tem cara ao redor atirando. É. Ai, tô meio da esquerda, cara. Filho da puta, tá atrás da árvore aqui. Vem, patrola, vem, patrola. Vem na direção da casa aqui. Ai, ai, ai. Tirei em mim arrombado. Tá, tá, tá. Tirei a cara. Filho da puta. Vai jogar um molotov ali. Piado. Acertei, acertei nele. Deitou, deitou à esquerda da árvore. Tem mais, tem mais, tem mais. Vem, 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 vem. Eu acho que é só ele. Caralho, vacilei. Aqui, tá deitado. Ah, vai tomar no cu. Piado, cara. Down, 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 down. Down, down, down. Tá na minha reta, na minha reta, na minha reta aqui. Atrás dessa árvore aqui, patrola. Ei, tá vindo o carro, tá vindo o carro. Da direção oposta, da direção oposta tá vindo o carro. Pega ele logo, patrola. Tô indo, tô indo, calma, calma. Vai me matar. Tô vendo ele. Esquerda da árvore, esquerda da árvore. Drizzi. Matei, matei, matei. Vem cá, dentro vai vir me salvar, vem. Salve o Patriota, Drizzi. Patriota, primeiro, primeiro. O Drizzi vai nele, velho. Tá atirando na gente, eu acho. Eu tô com muito pouca vida, velho. Que arrombado, me deu muito dano a esse corno. Tem carro atrás da gente, velho. Tem carro atrás da gente, velho. É, eu ouvi aquele carro. Cura, pega. Cura, Drizzi. Drizzi, lutei o maluco aí. Inclusive pega a roupa desse arrombado aí, que é difícil pra caralho de ver com essa merda. É, esse filho do maior puta. Ó, tiro, tiro, tiro no W, hein. Na gente? Não, é, quer dizer, foi é, é. Tá de silenciador. Tomei, tomei, tomei. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não sei. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô te salvando. Tomei curando. Ah, eu tomei também. Arrancou o helmet. Não, é do nosso lado aqui, a esquerda. Eu também acho que é do nosso lado. Aqui pra onde eu tô olhando, eu tô ouvindo ele. Relaxa aí. Tá tirando em mim, isso arrombado. Eu também tô vendo. A árvore da frente na direita, ó. Passando na esquerda agora. Eu vi, eu vi, o patrão tá comendo ele. Só vai, heal aí, heal aí, heal aí. Tô healando, cara. Tô dando a volta. É, não, porra. Sai, sai, sai pra Tiffy, sai pra Tiffy. Ó, set. Tem mais gente aí pra Tiffy. Corre olhando pra trás. Eu tô olhando. Se vier atrás de vocês, eu vejo. Não tem mais ninguém vindo atrás, não. Tô com visão total aí. Peguei. Ó, agora tem uns caras do outro lado, hein. Do outro lado. Do W. Ó o E. Tá tirando quem? Vocês, não é não? O cara aqui atirou no Drizzy. Matei, matei, matei com tiro na cabeça. Boa. Boa. E o choque, 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 choque. Ó, eu tô safe aqui já. Aqui não pega, não. Tô safe. Pega um cover e roda tudo que vocês tiverem de energética e não energética cruzar aqui. Agora é o finalzinho. Rodou. Eu acho que esse cara do E morreu. Foi o que você acabou de matar, estéreo. É, do choque não tem mais como vir ninguém não, mano. Se tivesse, eu já tava morto já. Tá, eu ainda não tô vendo ninguém, cara. Também. Rodei tudo que eu tenho aqui, foda-se. Bota-se. 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 Círculo ali. Bem na minha frente aqui. Bem na minha... Da pra onde eu tô olhando. Tu tá olhando aí? Tu tem ângulo pra ele? Não, ele escondeu atrás do mole. Pegou negativo. Tá. Ele tá SW. É isso? Tô vendo um cara. W. Ele pode estar passando pra esse W e eu não vi não. Então um... 195. Morto. Boa. Boa. Tem mais um cara no nosso sul. Reto no sul. Dois caras se arrastando no sul. Eu tô olhando pro cara do W. Não tenho visão. Acertei. Tá correndo. Acertei esse cara, porra. Matei um ali. Ah, tomei, tomei sniper, tomei sniper. Deitei um cara e tomei uma snipada. Olha, o cara que eu tava atirando mataram ele, hein. Cuidado, Patriota. O cara me pegou aí. Um cara me pegou aí. Esse cara que eu deitei, ele... Acabei de matar ele. Tá. Alguém, por favor, olha pro meu W aqui. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tem um cara no W, hein, mano. É aquele do negativo, né? É. Nossa, zero vida. Tô com zero vida. Eu tenho atadura aqui. Eu vou ficar rodando essa porra totalmente. Tá. Use esse penkiller também. Boa, boa, boa. Valeu, Patriota. Tá, agora é W da gente. É, somente quatro, mano. É... Odris, eu acho que a gente tem que subir norte aqui e pegar eles de cima pra baixo, cara. Bora, bora, bora. Só que a gente precisa ficar dando cover pra Tiff aqui por enquanto. Não, se vocês quiserem subir o norte, depois eu sub... Ih, eu tô no safe, eu tô no safe, eu tô no safe e os cara não. Não vai. Não vai voltar. Calma aí, a gente tem que jogar junto. É. Odris, cuidado aí. É 4x4. Vou só pegar a visão aqui. Ver se eu vejo alguém. Filha da puta, filha da puta. É muito lento o negócio. Eu tô vindo pra trás da pedra. Pera aí. Caralho, 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 caralho. Calma. Aqui embaixo, Odris. Calma aí, Felipinha. Vamos sim. Vocês tem visão dos cara? Levei um. Ai, caralho, tem 3 ali, tem 3 ali na árvore. Bem na minha frente aqui, Patriota. Eles vão te pegar de lado. Preciso de vocês aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô embaixo, vem. Eles tão de costas, eles tão de costas pra mim. Eu acho que eu derrubei um deles, Patriota. Eu acho que eu derrubei um deles. Tem mais 3. Derrubei outro. Matei, matei dois, matei dois. O último tá atrás da pedra lá. Boa, boa. Ele tá mirando em mim, tá mirando em mim. Já era uma... Boa, caralho! Boa, time! Que vitória, caralho! Ah, eu tinha matado, filho. Uh! Nossa, foi boa mesmo. Caralho, pega no meu pau. Não, relaxa, relaxa. Eu bati de frente com os 3, mano. Eu não vi que tava os 3. Eu tava os 3 na árvore na árvore. Caralho, que alegria! Eu consegui matar um aí. Nossa, que alegria, rapaz. Boa, time! Caralho!